Que pisada XD, né? Pra gente poder finalizar aqui. Pode jogar o link. Vai. E esse treinamento aí, quantos dá vocês conseguem fazer? Nenhuma. Vou te falar, isso daí é mobilidade, alongamento e... Esse é mais de 18. Qual é, cara? Calma aí. Esse daí, você é bom ou é só? É, não. Alongamento de lombar ali, ó. Tô precisando, inclusive. Você pra lombar? É lombar. Você pra lombar? Quadril. Mobilidade de quadril e alongamento de lombar.